No SESC de Pato Branco, um curso de memória e concentração ajuda os idosos a manterem as memórias da infância vivas, assim como lembranças do dia a dia. Além da melhoria na memória, as atividades proporcionam uma maior qualidade de vida aos participantes. A gente tem jogos, atividades de registro, de escrita mesmo, palavras cruzadas, interpretação, várias atividades ligadas à leitura e escrita, onde a pessoa precise pensar bastante antes de resolver. São propostos vários desafios. A gente tem uma outra atividade que chama ritmoterapia, onde a gente utiliza baquetas de bateria para desenvolver atividades de memória, concentração e faz ainda alongamentos e desenvolve a coordenação. A ritmoterapia é uma das atividades oferecidas pelo SESC no curso de memória e concentração para idosos. A professora Adriana Andres explica como a modalidade pode ajudar a manter a memória em dia. A gente trabalha dentro de um ritmo de uma música, com movimentos coordenados, onde elas precisam gravar a sequência de batidas, precisam coordenar os movimentos corporais sem perder o ritmo. Então é uma aula bem divertida, onde trabalha várias habilidades ao mesmo tempo. O treinamento da memória pode ajudar a melhorar habilidades como a leitura, raciocínio lógico, atenção e concentração. As técnicas de memorização ensinadas aqui levam as idosas a ter mais autonomia e também independência. As idosas que frequentam o curso de memória e concentração no SESC confirmam os benefícios das atividades para a manutenção da memória na terceira idade. É maravilhoso, é sempre muito bom, a gente passa uma tarde muito gostosa, aprende muita coisa, histórias nossas mesmo, contando uma para a outra, para o grupo, é bem divertido. A gente aprendeu bastante com as colegas, é bem bom exercitar a memória e tal, e sair de casa toda segunda-feira é maravilhoso. Tem sido gratificante, muito bom, o grupo é muito importante para nós que somos aí da terceira idade, juntas mulheres, fazemos um monte de artesanatos, coisas importantes para nós, para a nossa memória. Relembramos muitas histórias de infância que a gente esqueceu, né, com o teatro, trabalha o corpo, a mente, muito bom o teatro, muito importante. Além das atividades voltadas ao estímulo da memória, as idosas produzem cachecóis e roupinhas de bebê para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. Interessados em participar do grupo, como aluno ou voluntário, basta ir até o SESC, localizado na Avenida Tupi, número 405. Quem participa, recomenda a experiência. Recomendo que as pessoas venham conhecer, venham prestigiar, venham ver, né, e que venham aqui para ver o que é feito aqui dentro, como ele é importante, né, como ele é gratificante para nós e penso que para as outras pessoas também, né, porque com a doação que é feita aqui, com o que se aprende aqui, com o que se trabalha aqui dentro, é muito bonito. Obrigado.